E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia aí que pegou todos, mas todos mesmo de surpresa, foi um grande ator que marcou época com Lady Kate no Zorra Total da Rede Globo de televisão. Um grande ator chamado de Kaique Luna, que atuou em humorístico como Zorra Total da TV Globo e no Multishow como Baby Rose, Treme Treme e Chilendró. Morreu na manhã deste domingo. Ele lutava contra um câncer desde abril. As informações foram confirmadas pela atriz Catilcia Canoro. É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão, disse a irmã do artista nas redes sociais. Luna revelou que fazia tratamento contra um linfoma, um tipo de câncer no sistema linfático em abril. Na época, ele contou que havia perdido o pai para a Covid-19. Não podemos deixar que a realidade nos sequestre, a capacidade de voar, apenas fechando os olhos. Ela sempre vai tentar quando esse vírus da vida real bateu lá em casa e levou meu pai. Fiquei muito triste, perdi peso, perdi um pouco do meu dom de iludir. Achei que era tristeza, mas era acúmulo desse medo da vida como ela é. Escreveu ele na época. Olha aí, galerinha, mais uma triste notícia para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.